Mais uma vez, Tatu, as forças de segurança e de fiscalização se uniram para a Operação Aifo, que foi realizada aqui em Humarama durante todo o final de semana. O foco principal foi a área central da cidade. A gente vai na mesma pegada, né? A gente vai evitar as aglomerações e alguns pontos que já são conhecidos na cidade, né? E acompanhar a questão dentro dos estabelecimentos, algumas denúncias que surgirem, a gente vai, desloca uma equipe para verificar e o fechamento dos estabelecimentos às 23 horas. Neste caso aí, até o momento, bem tranquilo, né? Mas já teve algumas atuações. Isso, esse final de semana está mais tranquilo, né? Quinta e sexta-feira. Hoje já deu um pouco mais de trabalho para as equipes, né? Com uma infração e mais algumas notificações. Mas a gente espera que o pessoal entenda e não faça nenhuma aglomeração e evite, né? Porque teve um aumento muito grande nos casos dessa semana daí. Durante o final de semana, cerca de 100 multas foram aplicadas pelos CPFs, além de três comércios que foram notificados, pois estavam com a capacidade máxima permitida ultrapassada. A Polícia Militar e Guardas Municipais realizaram uma fiscalização no trânsito, onde aplicaram cerca de 15 multas por várias infrações no trânsito. E em abordagens, a Polícia Militar e Guardas Municipais aprenderam uma porção de maconha com uma mulher. E foi realizada a abordagem de algumas pessoas que estavam aglomeradas. Em uma dessas abordagens foi encontrada ali com uma feminina, uma porção de maconha, e a mesma foi encaminhada aí para termos circunstanciado. A blitz que foi realizada de forma aí a bloquear, né? Uma das vias aí da Avenida Maringá, a ponto dos veículos não conseguirem ultrapassar, né? Para estacionar ali na região dos bares e restaurantes de Humuarama, também visando coibir a aglomeração. E alguns condutores foram flagrados aí sem o cinto de segurança, então foi feita as devidas notificações. Legenda Adriana Zanotto